Vem aí! Giovana! Giovana, como vai? Tudo bem, e você? Já veio aqui, não? Já. Quantas vezes? Uma vez. Essa é a segunda. Essa é a segunda. Você vai querer vir a terceira. A quarta, a quinta. Você mora onde? Em Ponta Grossa. Oh, Ponta Grossa! Essa é a semana em Ponta Grossa, perto da Vila Velha. Aham. Vila Velha? Vila Velha. Você nasceu em Ponta Grossa? Sim. Quem nasce em Ponta Grossa, o que é? É Ponta Grossense. Ponta Grossense? Sim. É Ponta Grossense? Ponta Grossense. Que legal, né? Sim. É Ponta Grossense, onde tem a Vila Velha, não é? Aham. Eu já fui lá muitas vezes, fiz shows em Ponta Grossa. E eu fui em Ponta Grossa quando eu fui de carro para Foz do Iguaçu. Eu gosto de ir lá. É? Nossa, que bom que você gostou. Então, todo mundo vai lá, né? Para ver. Que é muito legal. Exatamente. O que você veio fazer? Hoje eu vou cantar uma música aqui, né? Vai cantar o quê? Uma música. Sei que você vai cantar uma música. Que música? É... Ouvir Dizer, Melim. Como é que é? O nome da música é Ouvir Dizer, da Melim, da banda Melim. Você veio me ver. É, sim, também. Não é, eu vim te ver? É Ouvir Dizer. Ah, Ouvir Dizer. Sim. Ah, Ouvir... Não. Ouvir Dizer. Aham. O que você ouviu dizer? Fala aí, pela fofoca, vai. Não, é que assim, é o nome. Ah, não é fofoca? Não. Ah, pensei que era fofoca. É o nome da música. Então, fala Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Se eu acordasse todo dia, como seu bom dia, de tanto café na cama, Faltariam os xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se todas se esperassem em seus traços, então qualquer esposa viraria um padre. Mona risa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. Pouco a pouco o Brasil se completa. O errado é ser certo, o quebrado, o conserto. E assim, tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou e que muito hoje chegou pra somar. Ouvi dizer que existe um paraíso na Terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando a epirra já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. Pouco a pouco o Brasil se completa. O errado é ser certo, o quebrado, o conserto. E assim, tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou e que muito hoje chegou pra somar. Ouvi dizer que existe um paraíso na Terra. Coisas que existe um paraíso na Terra. Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando a epirra já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Coisas que existe um paraíso na Terra. Coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci. Coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci. Obrigado, gente. Tio Vena! Gostei, Tio Vena. Que bom! Você canta bem. Muito obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho... Eu tenho 10 anos. 10 anos. 10. Nossa, você é muito inteligente. Muito obrigada. É, você fala bem, você fala firme, você canta bem, você canta com categoria. É que eu acho que assim, para cantar a gente tem que cantar com o coração. Não tem nada mais. Senta lá, Giovanna. Vai lá. Vai lá. Viva a Helena. Lчит, vai lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto